Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E entre também para o nosso grupo no Facebook para não perder nenhum dos vídeos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os achados e ofertas do site da Lojas Americanas. E agora sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Micro-ondas Mideia de 20 litros na cor branco e preto. De R$ 529,90 para apenas R$ 476,91 à vista. Ou R$ 529,90 em até 12x de R$ 44,15 sem juros. Centrífuga de roupas Giro Max de 15kg na cor branca da Sugar. De R$ 449,90 para apenas R$ 382,41 à vista. Ou R$ 449,90 em até 12x de R$ 37,49 sem juros. Processador 3 em 1 da Oster. De R$ 179,99 para apenas R$ 161,99 à vista. Ou R$ 179,99 em até 9x de R$ 19,99 sem juros. Cafeteiro Expresso 3 Passoni na cor vermelha da Três Corações. De R$ 379,99 para apenas R$ 341,99 à vista. Ou R$ 379,99 em até 10x de R$ 37,99 sem juros. Forno elétrico Britânia de 36 litros na cor preta. De R$ 289,99 para apenas R$ 260,99 à vista. Ou R$ 289,99 em até 10x de R$ 28,99 sem juros. Cooktop H de 5 bocas Fischer Fitline na cor preta com tripla chama. De R$ 634,80 por apenas R$ 571,32 à vista. Ou R$ 634,80 em até 12x de R$ 52,90 sem juros. Aspirador de pó Britânia 2 em 1 com tecnologia Ciclone na cor branca e 1250 watts de potência. De R$ 169,99 por apenas R$ 152,99 à vista. Ou R$ 169,99 em até 8x de R$ 21,24 sem juros. Fritadeira sem óleo Air Fryer Mundial Grand Family Inox de 5 litros na cor vermelha. De R$ 529,99 para apenas R$ 476,99 à vista. Ou R$ 529,99 em até 10x de R$ 52,99 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux de 8kg de capacidade na cor branca. De R$ 1.799,90 para apenas R$ 1.598,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 133,24 sem juros. Roubou aspirador de pó FastClean Plus da Mundial. De R$ 499,99 para apenas R$ 449,99 à vista. Ou R$ 499,99 em até 10x de R$ 49,99 sem juros. Mesa de jantar Itália com 4 cadeiras da Móveis Arapongas. De R$ 1.199,00 para apenas R$ 1.019,15 à vista. Ou R$ 1.199,00 em até 12x de R$ 99,91 sem juros. Smartphone Motorola Moto E6S de 32GB de memória e tela de 6.1 polegadas. De R$ 799,00 para apenas R$ 654,55 à vista. Ou em até 12x de R$ 54,54 sem juros. Panela elétrica de arroz mundial de 10x de R$ 199,99 para apenas R$ 179,99 à vista. Ou R$ 199,99 em até 10x de R$ 19,99 sem juros. Cafeteira digital Wasser Daily Light de 800W de potência. De R$ 199,99 para apenas R$ 179,99 à vista. Ou R$ 199,99 em até 10x de R$ 19,99 sem juros. Chaleira elétrica Britânia de 1,8 litros. De R$ 138,73 para apenas R$ 113,75 à vista. Ou R$ 138,73 em até 6x de R$ 23,12 sem juros. Fritadeira sem óleo Cadence Super Light Fryer de 3,2 litros e 1.500 watts de potência. De R$ 379,90 para apenas R$ 322,91 à vista. Ou R$ 379,90 em até 10x de R$ 37,99 sem juros. Máquina de costura portátil Eugene Pop de 9 pontos. De R$ 429,99 para apenas R$ 386,99 à vista. Ou R$ 429,99 em até 10x de R$ 42,99 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A52 de 128GB e tela de 6,5 polegadas. De R$ 2.099,00 para apenas R$ 1.952,07 à vista. Ou R$ 2.099,00 em até 10x de R$ 209,90 sem juros. Ferro de passar a vapor Philips Power Life com base de cerâmica Sting Light na cor preta. De R$ 284,90 para apenas R$ 242,16 à vista. Ou R$ 284,90 em até 10x de R$ 28,49 sem juros. Geladeira Consul Cycler Defrost Duplex de 334 litros na cor branca. De R$ 1.829,99 para apenas R$ 1.666,16 à vista. Ou em até 12x de R$ 138,84 sem juros. Fogão de piso Brastemp de 4 bocas na cor branca. De R$ 1.299,90 para apenas R$ 949,99 à vista. Ou em até 12x de R$ 79,16 sem juros. Mesa Itália com tampo de granito com 4 cadeiras da Madi Melos. De R$ 665,56 para apenas R$ 599,00 à vista. Ou R$ 665,56 em até 12x de R$ 55,46 sem juros. Panela de pressão elétrica de 6 litros da Electrolux. De R$ 529,99 para apenas R$ 476,99 à vista. Ou R$ 529,99 em até 10x de R$ 52,99 sem juros. Frigobar de 45 litros Mideia na cor prata. De R$ 736,90 por apenas R$ 618,99 à vista. Ou R$ 736,90 em até 12x de R$ 61,40 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas de produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!